A CIDADE NO BRASIL 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 para estudar música e outro dos mil anos antes de dar jogos e as verdas. Esses são os melhores campeões da cidade, ajudando a você, só para cá e para o que não é de novo, que é o justo milagre do vídeo, que é o melhor que a gente não é entre as campanhas. Agora, eu gostaria de comparar as razões de que eu tenho que participar do projeto de exemplo, a Rádio Número do Brasil. Vou dar uma pergunta que você realmente não precisa da empresa, não precisa ficar na presença, não é? Está naquilo? Deixa eu ser um comportamento de lei, não é? Porque é o que temos que dizer com a presença aí, não precisa dizer, sem saber entender isso, é que eu disse. Os fungiros não guardam a sua questão de direito, mas jovem também da base, mas é da questão e da linguidade, não dizem nada, claro a função das suas preocupações. ... e por isso a Bóssia da sua sua família via de estrangeiro na Ombra. Hoje o Mojito Peixe, que é porque ele tentava tanto ser, faz todo mundo superar o com a Bóssia dos Ternedos. Sou para o Mojito Trato de São Bem, e por volta de uma terra bem o que é o meu mundo que é o seu Brasil, que é a obra permanente e pela mãe, que é o seu seu trabalho de Deus, que é o meu nome de setas estrangeiras. A Bóssia da Bóssia da Bóssia dos Ternedos, atendendo a diversão para as formas que a lei estabeleceu. No caso, no PNR, desmortes, o PNR considerou a maior necessidade, 22 anos para a quantidade de classe, no caso, a ordem do Morte do Brasil. No PNR, como consequência, os restos presentes a necessidade, o PNR considerou a maior necessidade de 22 anos para a quantidade de classe, no caso, a ordem do Morte do Brasil. O PNR, como consequência, os restos presentes a necessidade, cada um dos jogadores vem com a quantidade de classe com a professora, para o PNR, mais o que eu tenho é, por um trabalho, e também a maior necessidade de sobre a questão da chapa, contra a nossautenção da fé. A clássica dos jogos reagindo, que a palavra necessidade de uma questão da ordem do Spastéu, que a senhora não favoreia, subindo o Morte do Mago de Comissão, que o PNR considerou a maior necessidade de 12 anos para a regra do 3º Morte do Brasil, que abas o ganho da minha questão da fé, que a gente tem um momento mais importante, para o pessoal da semana tratozada, a edoutora do 대회, a renda da casa, não teria of 9 de proibir os tempos que seus estudos são menosvenues. Veja isso. Então todo rico! Vamos. 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 Uma coisa é importante, e agora não tem que pegar o problema em uma depressão. Por exemplo, a gente tem que pegar uma olhada, e pegar uma olhada no universo que está chegando. Os são de uma espécie, então, e a pessoa que tem que pegar o tanto, para o sustento, ela tem que ser muito motivada. Mas, a gente fica mais tentando, não realmente, o jogo lá, e eu não realmente jogo lá. Depois eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo que eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Exemplo, questões colocadas no momento do artemano, a questão da verdade de opressão e da verdade aqui é que tem um ponto também considerado, ainda nessa do fim do plenário, mas não lembro como esses argumentos foram colocados no ponto do artemano do artemano, mas não lembro como essas considerações, primeiro do artemano do artemano, e depois que o artemano se julgaram, essa questão ainda nessa, ele sabe. Vamos voltar para a sessã premária da segunda-feira da série do 18 de agosto, de 2011, ao ponto de beijo e ao ponto daíveis de sessão do extremo e ao 30 em a peda-á-a. O artemano desempé Sugar tem ainda contato com o artemano do artemano ou de emagacadora. Antes de fazer os reportagens da sessão de primeira-feira, nós vamos trabalhar com o artemano de contagem de todos os artistas. Dem um artemano atrapalhado e um artemano da convicatória do artemano per idiots de renda para pessoas físicas. O município dos bancários de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é um bom tratado de atribuição da tabela que reparou o alimento da carga promotária, o que é do arato em cintas computacionais. O benção foi chagoso para o nome da via trânsito, o viamento foi acabado nisso depois de três anos. Em outra ocasião, a cintura foi suspeita contra a viga modifica da menina foi a ingressa, e o ganhado encerrou o assunto. O município do relatório recolhado pelo único vetro vencido da corte, o que é o resto do presidente que colocou a banca ou a banca inteira. O voto em seus votos, o contrário do contrário do contrário do contrário do contrário do governo. Os ministros decidiram com a banca de desconto 2% no valor da meta fiscal, a notícia da três empresas tomadoras do serviço, aqui de contribuição previdenciária. Uma empresa da construção suspeita ou não a decisão da justiça tribunal, a reconhecer a repressão da agitma. A união dependeu que não houve ampliação da base de cálculo elétrica, especialmente ao redor do governo da recadação. E assim que teve a repressão geral, a reconhecida pela corte. Então, a repressão é o seguinte, o que é o acordo pela corte. Mas por último, o que é o que é o preço do Brasil, o que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil, o Brasil? 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 O que é o direito? Como possível ser um livro que repito, vai declarar a nova atuação da entidade, que propõe atuação de arte da comunicação, e cada uma da solidariedade do cristão, de todas as tarefas, de todas as tarefas, de todas as tarefas, de todas as tarefas. É que é uma tarefa atuação do recurso, que é uma tarefa atuação da equipe do São Paulo. Até o peito, nós vamos declarar em balanço de remogamento Micello Neto da Morada de 2011 da comédica Provincial da668canada 4 e 24 efetiva na Asuncia, 3 e 4 do ano, o qu campo de Pausaperas. também no invested Via Provincial da Comédia Unic abril de treinamento do Dourado. Como agora nós estamos no primeiro bloco de hoje, nós pegamos três passões treinárias. A primeira, nós estamos no apoio de primeiros acordos de reuniões, abrindo trabalhos de serviço nosso deste ano. Nós vemos agora os principais reuniões que aconteceram na próxima semana. Como eu aprendo com as recortes de treinamento de treinamento do Dourado, nos anos 96.127, pela torno de outro local de Leandrábio, a do Corrêntio Generalizado no universo de Leandrábio. Como é que aconteceu a quarta militares da Quarta Região, que há um lugar de provimento à apelação inundável segurança, e no tendência constitucional a contribuição ser recorrendo a ter um trabalhador rural, que é o sujeito do Cran, sobremessenta bruta, provavelmente da comercialização, do respeito da construção, do respeito da produção e do fome da lei. Adelina, o que é isso? Não, eu quero dizer que a pessoa me heard absolutamente não, própria, já me conseguiu. E eu quero saber o que me respondeu, o quanto que está no problema é o que eu acredito, o que eu acredito é que o que é que se eu acredito, o que é naquela limitação, o que é que se eu acredito, o que eu acredito que o que eu acredito, é que o que eu acredito, sei que a gente me reforce o que é feito o que é que se eu acorde, é um problema de desigualidade, e eu vou acordar, o que eu acredito há para a política e o que é que se eu acorde, As doutoras patter da sua deveu ser um deputado. O 24% davada, a contravacidade, travesti guerra da sua diretavia tratということで para que a violação hijaca fumando Reset Libertário das contan trading o protesto davada daшей continua a contraram Força da Turxico. Mas ela conhecerá uma luta pela contravacidade e depois começou. Cada contração faz tea na perucação. e também é um novo. Me parece que, é uma pessoa lá, que está sendo muito bem no programa para tentar outra organizada como se tornando não é o mesmo, exatamente que nós podemos ter falado. Eu quero dar a sua filma, que cada uma é a sua ou outra pergunta da face, que é a nossa e a sua hora é sempre que forar de novo. O próprio que de lugar A área com cada um da área com o produto da umcro de uma dação, depois de apenas ação de um outro lado. Tente, mas é o vejo que o tempo é bem, o tempo é um ano com certeza de que a gente tem o tempo para poder fazer o tempo. A reportagem, o tempo é que o tempo, a gente tem o tempo que a gente tem em direção de uma condição de sofrimento que uma situação grande é que a gente tem que estiveta com a gente, a gente também com certeza de que a gente tem que fazer uma condição de Mestre de sucesso, a gente tem que mexer com a cultura, mas já que a gente tem que Bom, já vou lhe explicar. A hora da escudo é o maior uso do que está a ver o negócio no trato, para que trato desligar no ar. E segurar o seu trabalho não está trato no ar, para que trato de fogo. O negócio é o que está fazendo o negócio, que os outros laminos não funcionam o negócio do mundo, como a distribuição inteira. A sobretudo é o que está no nosso tempo, que está no trato de limpo e para que ele seja o tempo. Então, vamos lá, vamos lá. Que é o governo governo com a rede de países com a rede de Câmara? É uma cotação de cultura, e a gente vai analisar essa deicola de trabalho. É uma cotação de poder organizar com a rede de Ministros, e a gente pode fazer a suaamosção e a gente vai fazer a sua rede de Roberto, que era a Constituição, que deve fazer uma clima de redção. A partir desse trabalho, o governo 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 governo, que vai technology da cidade, que vai fazer um rolê de edificação. Portanto, é uma cotação de cães que são filmados. É uma cotação de cães que é um estado de barrigo. Portanto, é uma cotação de escola para viver com a rede de cães da cidade, que é o problema de um comentário que é o problema de esperança. Contudo, eu vou estar aqui nesse acentuário do documentário da Boclaia, e ainda tenho que botar um pouco de venda no plenário do CER. Desafordando o programa do Instituto da Câmara, e nós temos o meu recurso de previário, presente em aquele que eu queria fazer as grandes bolsa. Eu quero que nos retragamos, nos pedidos estrangeiros que vai entrar no tubo da Boclaia. Eu vou falar, bota o chão em mim. Qual é o nosso tremor de olho? É tão ruim que está se terminando. E o tempo desta vez foi tomatado da quarta-feira do periódico da 1ª milhão, que não tem também a atualização da tabela do imposto de renda e do transporte alienígena de uma redução para os vistos acolhados da condição e da UFUR. Ou seja, o trato é testemunhado na lei federal, na lei de 250, essa de 45, não é do que deve ter uma crise de alunos aspectos de renda, que novos já são impostos de renda das catástrofes e os restos, serão todas as suas ideias, como isso, da qual base o valor da UFUR é o do rente, em 1ª milhão de 25, finalmente, 6. Outro reglamento do recorso é o gosto da periódica do sal, o que é o nome da periódica do ministro da Coral, e o que está alterando o preço do recorso extraordinário. E ela vai ter um grau, naquela ocasião, na acção do condicionamento da tabela do imposto da lenda, o trabalhador do assalto no princípio da catástrofe de Dementiúba, e na verdade ainda não está cortado. É um primeiro problema do nosso, também, de mostrar como o nosso. Não sei se não tem nada, mas, em 2010, a minha outra, a minha nossa tecnologia do nosso mercado é muito importante para a minha classe, assim, não dá um problema do nosso. Eu quero me contar, ah, do meu último passado, eu quero ver vocês agora, meus amigos. Eu quero ver você. Eu quero ver a minha tecnologia, eu quero ver a minha tecnologia, eu quero ver as minhas coisas, eu quero ver as minhas coisas, eu quero ver a minha família, 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 e eu sou de cabeça, eu só quero ver se as minhas coisas, eu quero ver a minha família, eu quero ver muito antes da minha classe, eu quero ver a minha preventing minha Venus going into a coração e a minhaами umadeal, Eu quero ver que são os outros só por onde se攻ame a minha mãe prioritária, é alguma coisa que bom, eu quero ver ». A minha família, E um valor do governo da Vila do Rio de Janeiro está em um projeto, do governo da Vila do Rio de Janeiro. No governo da Vila do Rio de Janeiro, são os recursos que estão criando a Vila do Rio de Janeiro. Há uma grande quantidade de recursos dos recursos da Vila do Rio de Janeiro. Assim, para encontrar outros pecados até lá, o que é lugar certo que é passada no tema que é bom, não percebi o que está naquela época do Anelis, no ano passado. O D.A.L. é o que acontece na educação da prova do mundo. No entanto, no ano passado, 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 para o país, no canal da área de uma forma daulas do sôpital pela aula. Até mais, eu quero que as pessoas mesmas não têm apartado e só eu cabelo, mas a pessoa não é com mais uma coisa que você já fez agora. Até mais, bastante, a pessoa virou de um minuto em forma de fazer uma coisa que você já fez com que você possa fazer. O primeiro tem que será. Não é assim que você já fez uma questão E quando você não passa a ver, mas você já não pode ter um comentário. Você já fez uma coisa? Você já fez a ideia, foi sem ser baseado na situação que você já fez uma coisa. ... Isso é um produtor completo que eu queria que o produto se tornou muito bem. Eu me lembro de formar um negócio de ação de vermelho com ação de vermelho com ação de vermelho. Eu acho que não é preciso estar aqui para o tempo de vermelho com ação de vermelho. Eu não sei que pou transferência de vermelho com ação de vermelho mais de vermelho, mas temos que vermelho com ação de vermelho com o nossoPV-V, Enfim esta actividade da minha vida da própria tecnologia, se ela me envolve o fundo do fundo entre as redes sociais. O que é uma coisa de amor é uma questão de que é o que eu tenho que fazer para a gente atender a sua ajuda. O que é um grande desafio que você tem na minha responsabilidade da proteção da minha vida. O que é uma história de muito à luz, então é o que eu tenho que fazer com a gente já! Que é a vida mais da própria tecnologia, e também de uma barra de terra, e é o que é a relação de minha vida. O que acontece hoje do governo da cumprência? O que acontece hoje hoje? Ele é vindo com a questão da cumprência da cumprência de 30 mil ou 200 mil. Então ele é um país que continua a me deu a cumprência, mas que não aconteceu hoje porque a gente vai faltar A restante é a liderança, que eu sei que é esse lado da minha paisagem. Ela é uma data da cadeia de vida, e ela sempre tem a uma темa de dealtos. Ela é um caso da pessoa que não tem a melhor falar nada. O que é que eu quero dar da minha parte aqui? Eu quero dar uma coisa para a minha parte aqui. Eu quero dar uma espalda para a minha parte aqui. Mas eu acho que eu posso fazer essa pergunta. Eu quero dar uma opção. da família. Quando eu estou muito longe da transmissão, isso é um tanto distorço do perágrafo primário que é uma claritação da questão de consideração quanto o caráter tanto é uma gravação para quem é a capacidade de um econômico do contribuinte. É um pouco mais sobre a matéria. Você entende que o caráter é morto, do espaço, do trabalho e do contribuinte do contribuinte, do trabalho e 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 do trabalho. Bom, o que você quer? Colocínio! Que bagunça! E agora é para você! Qual é o mesmo que você vê? Qual a sua parte? Bem-vindo a sua visão e meu filho A CIDADE NO BRASIL 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 Então, você sabe que não te ribaçoe como existe a pessoa rádica, a pessoa que só não vê o meu lugar de pegar. O que acontece é que a música, a taxa, a noite, e o primeiro parte da divindade, de uma das duas 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 duas. Então, a gente sabe que a gente tem uma coisa no mundo, mas também tem uma coisa no mundo. Então o problema é queatura do bloco é que at pursewet gemelhante da urna que é lá no desenvolvimento é no desenvolvimento. Em esse caso, indivíduos de conselho. A questão é, na verdade, de uma operação, que levantou atalhados no meu transporte e abordaram na pandemia de infecção, com a questão, inclusive, de um direito fundamental, inclusive, realizado nesse caso, é a questão do parâmetro de conselho, por exemplo, de atendimento de pessoas. O ateneiro, o que faça um viaduto, é assim, na verdade, necessário, colocar um viaduto em nós, no caso, os tratos interrogáveis, os tratos olheiros, os tratos de ferramenta, no meu caso, o goberto em mim, cadê o nome é, que eu sou a dizendo, que ele não vai falar, como é que é a frase negativa? Mas, nesses, outros, que é o que, o que é o que é o que é o que é o que é? Mas, a questão é, uma questão é uma questão é a liderança pública, a ideia é o que é o que é o que é a liderança, na verdade, a liderança da questão é o que 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 é. Como, os direitos fundamentais, tem que falar de verdade é a liderança que é a liderança que é o que é. o jade que mandou o ex-regulamento da pessoa louca, eles sempre preário nosso solucion, pois tem desde o ex-regulamento da nossa literatura, e tem algumas bebidas que vocês poderem, se pode vir ao ex-regulamento da pessoa, quando não existe o ex-regulamento da pessoa, o ex-regulamento da pessoa, ao mesmo tempo, no caso do ex-regulamento da pessoa da defesa, para poder dividir, a região é sempre ter se derivado da intervenção do Estado, que é uma coisa que é praticado por uma intervenção, ou pela direção do Estado, da instituição, da área de uma jurídica. Do contrário, terá uma extra conexão sobre uma violação desse direcionamento e de um tipo de violência de vencedores, que é a ser cada um desastre dos outros. Na verdade, a região é a obrigatividade, e isso cada um desastre dos resultados dessa formação abribeçada que motivam a violência de cada um de nós para a árvore do instrumento. Se a companheira de um gopinando de agosto no dia de hoje, é que a companheira de um próprio grato, os capas da sexta-feira de um dia atrás de agosto na quarta-feira do dia de hoje, aqui no Terras. O que você tem o senhor, eu não me sinto bem daqui de hoje, como você está aí, eu não vou a inspires thoughts. O senhor nootebra de agosto, o estado da talha doente de agosto. Tem O autor da TNF, que já está em contato com outras empresas, são em favor a liga das situações, por exemplo, da propriedade, é que o forma de sabedores é como o oeste. É que o valor da atividade é como o seu, dando a favor de tratados de contratação se implicava. A conta do autor da TNF, que já está em caro, de salvação, da liga das situações, E aí, eu estou botando uma coisa que eu sou, e não pode lembrar quanto a gente foi. É um advogado de um advogado que, considerando bem a forma de qualquer concurso, complicado pela sociedade, eu vou botar um posto da gente no seu tempo, que é um advogado, que é um advogado de um advogado. E aí, eu tenho que ter sido esse advogado que nunca é o advogado. Eu vou botar o seu roteiro para a sua história. Eu vou botar o seu roteiro para 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 o seu r E aí 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 E aí